Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! Bom dia ou boa tarde, não é mesmo? A aula de português de hoje tem como tema mais atividade sobre parágrafo. Este é o tema da nossa aula de hoje, mais atividades sobre parágrafo, tá bom? Então vocês vão abrir aí o livro de vocês lá na páginas 58 e 59. Vamos fazer estas duas páginas aí, prestar atenção, lembrar sobre o recuo que nós fazemos quando vamos escrever aí frases e textos, que este recurso se chama parágrafo, certo? Este espaço aí que nós colocamos na linha quando vamos iniciar um texto ou uma frase se chama parágrafo, ok? Lá na página 58 tem a seguinte atividade, observe aí o exemplo da ararinha azul, dessa imagem e depois você vai completar os textos de acordo com as imagens. Lembrando, crianças, que a ararinha azul, o mico leão dourado e a onça-pintada, todos eles são animais que estão ameaçados de extinção, certo? Então nós sempre estaremos retomando este tema porque é um tema de extrema importância e que vocês precisam ter ciência para que em algum momento vocês também possam lutar contra esta extinção, certo? Contra o desmatamento, contra o comércio destes animais, isso não é correto e faz um mal, um dano muito grande à natureza e por consequência a nossa vida também. Em algum momento nós iremos pagar por isso. Então olha só, escreva o seu texto em parágrafos. Nós temos aí o texto da ararinha azul. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados de extinção do planeta. Pensa que coisa triste. O ambiente natural dela é a caatinga. Ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Então nós temos aí o texto para nós refletirmos, não é? Sobre um tema que nós já estivemos falando em aulas anteriores e observar também o modelo em que foi escrito este texto, certo? Vocês podem perceber aí, vai sair aqui para vocês, que existe aí uma linha onde nós começamos a escrever. Como se fosse uma demarcação aí para a escrita. Na primeira frase já tem essa demarcação. Na segunda frase ela não está fazendo o recuo porque é a continuação até chegar ao ponto final. Na terceira e quarta as duas têm o recuo porque está sendo utilizado aí o parágrafo, tá bom? Então utilizando este exemplo, nós faremos aí um texto sobre o mico leão dourado e a onça pintada. Eu vou trazer aqui para vocês sugestões colocando o parágrafo, tá bom? Então este é o mico leão dourado. Ele também está ameaçado de extinção. Próxima linha. Parágrafo. Seu ambiente natural é a mata atlântica. Ponto. Outra linha. Parágrafo. Ele mede cerca de 60 centímetros. Ponto final. Ok? Então esta foi a sugestão que a professora Angelita trouxe para vocês. Vocês podem criar também um outro texto, tá bom? Na próxima nós temos aí. Esta é a onça pintada. Ela é símbolo do Pantanal. É um mamífero que sofre com o desmatamento nas áreas de seu habitat. Eu coloquei este daqui apenas com um parágrafo. Então vou ler novamente. Esta é a onça pintada. Ela é um símbolo do Pantanal. Linha seguinte. Com a minha sugestão, né? Parágrafo. É um mamífero que sofre com o desmatamento nas áreas de seu habitat. Certo? Então crianças, vai sair aqui para vocês, certo? Para que vocês observem e vejam aí o recuo sempre para iniciar aí um texto. Tá bom? Aí na página 59 tem aí uma dica maravilhosa para vocês. Vejam aí bem como é que essas crianças na imagem estão fazendo o parágrafo. Lá na número 2. Observe a imagem a seguir e aprenda algumas dicas para marcar o espaço do início de um parágrafo. Então olha só. Tá vendo que eles estão marcando aí, colocando o dedinho? Então coloca lá o dedinho para marcar aí um espaço no início da frase, fazendo aí este recuo, não é? Este, para formar os blocos, como foi assim chamado na aula anterior aqui pelo livro. Você coloca o dedo e aí a partir do pontinho depois do dedo você já começa a escrever. Isto é a formação de um parágrafo para escrever um texto, não é? Para marcar o espaço do parágrafo você pode então colocar o dedo indicador no início da primeira linha antes de começar a escrever ou pode pintar este espaço com o lápis colorido, certo? Então veja bem aí que na segunda imagem do garotinho tem a garotinha que marca com o dedo e o garotinho que marca com os lápis, não é? Faz uma bolinha, um pontinho aí. Ele está fazendo então a demarcação com o lápis. Então olha só. O que você costuma fazer para marcar o parágrafo nos seus cadernos? Esta é uma boa dica que nós acabamos de passar agora para vocês, tá bom? Então aprendam aí colocar o dedinho para poder escrever. Agora vamos treinar. Eu trouxe para vocês, claro, uma sugestão. O professor vai ditar uma frase? Eu não vou ditar uma frase, eu vou sugerir aqui uma frase, ok? E se você quiser colocar a frase que a professora trouxe, ótimo. Se você quiser criar uma outra frase, faça isso. Lembrando que o seu dedinho, vou colocar aqui, vai sair ao contrário, mas é assim, ó. Você vai colocar o dedinho aqui, vai marcar desse lado, colocou o dedinho, marcou com o lápis bem aqui, certo? Estou aqui toda bagunçada, não é mesmo? Marcou o dedinho, aí você inicia a partir daqui a escrever. Esta marcação com o dedinho vai te ajudar a marcar o parágrafo, tá bom? A sugestão que eu trago para vocês é a seguinte. Parágrafo. Então coloque aí o dedinho, faça o parágrafo. Parágrafo. Gosto muito de estudar, vírgula. Por isso me esforço nas atividades escolares, ponto final. Tá bom? Então veja bem que eu disse parágrafo, então você coloca lá o dedinho e em seguida faz um pontinho e começa a escrever. E vai sair também aqui para vocês. Parágrafo. Gosto muito de estudar, vírgula. Por isso me esforço nas atividades escolares, ponto final. Tá bom? Crianças, por hoje é só. Calma que nós estaremos verificando, observando outros textos, treinando com a escrita para que vocês entendam melhor o que é o parágrafo. E como é que nós vamos aplicar o parágrafo nos textos, tá bom? Por hoje é só. Quem não está vindo presencialmente, por favor, fotografe e nos envie. E quem estiver vindo presencialmente, eu estarei verificando as atividades em sala de aula, no livrinho de vocês, quando vocês estiverem aqui presencialmente conosco. Comigo e professora Lili, tá bom? Por hoje é só. Beijinho para vocês, tchau, tchau. E até a próxima aula. Continuem se cuidando. E até a próxima aula.